Bom dia a todo mundo! Domingão diz quase sol ali, a galera, todo mundo aqui, isso que é bacana, né? Então, queria agradecer a vocês aqui pela presença. Hoje eu vim aqui para falar de real-time jungle, usando WebSockets e Redis. Esse é um problema que a gente tinha que resolver, e foi difícil encontrar uma solução. E eu vim aqui conversar com vocês para mostrar alguns conceitos que a gente usou, para resolver alguns problemas que a gente tinha de comunicação iniciada do servidor com o browser. Então, vamos lá. Ele já me apresentou, eu me chamo Stamatius, meu nome é grego, e venho trabalhando com Python já há cerca de 4 ou 5 anos. Antigamente a gente trabalhava com PHP lá na empresa, desenvolvia em PHP, e PHP começou a apresentar algumas limitações, principalmente de performance. A gente desenvolveu um sistema de email marketing, era em C, aí a gente tentou ir fazer em PHP, foi um desastre. E aí eu disse, cara, eu tinha escutado alguém falar de Python, Python, eu disse, cara, vou pegar o Python e vou tentar fazer alguma coisa com o Python. E aí eu comecei a fazer um disparador de emails em Python. E a gente conseguiu uma performance assim, um negócio sensacional. A gente conseguiu enviar 800, quase mil emails por segundo, por segundo com Python. E aquilo ali para mim foi um divisor de águas. Eu falei, cara, isso aqui é muito bom. E ele disse, a partir de agora a gente vai começar a fazer tudo em Python. Aí o pessoal do PHP não gostou, né? Tipo assim, porra, vai mudar Python, Python, o que é o Python? Não, cara, Python é legal, vamos nessa. E aí eu abracei o Python. Então eu disse, cara, Python é legal, eu abracei, vou começar a usar Python aqui na empresa. Então a gente começou a desenvolver tudo em Python, lá na empresa. E há uns três anos atrás eu disse, ok, agora eu quero sair só da parte do servidor e queria começar a fazer alguma coisa na web. Foi quando eu tive contato com o Django. Django, eu disse, vou aprender Django, procurei ver quais eram os frameworks disponíveis para trabalhar. Gostei muito do Django. Falam bastante da curva de aprendizado do Django, que é um pouco mais lenta do que outras, mas eu acho que vale muito a pena. O conceito de batteries included é muito bacana e resolveu muito para a gente. Então eu fiz um projeto chamado Blog Blogs, que era um leitor de feeds RSS, usando Angular e Django. E foi muito bacana. Então, já venho trabalhando com Python já há uns quatro, cinco anos. E, em determinado momento, surgiu uma questão, a gente desenvolvendo os sistemas da gente, falei, cara, a gente precisa ter uma comunicação entre... Eu quero mandar eventos para o navegador, para o browser e ver esse resultado lá. Como é que eu faço isso? Diz, cara, a gente tem que usar o WebSocket. Aí você fala, vou usar o quê? Node? Vou usar... Não, quero usar Django. Quero usar Django para poder falar, ter uma comunicação server-side com o browser. E aí comecei a procurar as soluções. E não existia uma solução muito simples. Basicamente, a forma tradicional do Django trabalhar é completamente síncrona e com o ciclo de request e response. Então, você sempre vai ter uma requisição e vai receber a resposta. E isso acaba trazendo algumas consequências. Só para me situar um pouco aqui. Quem trabalha com Django aqui? Caraca! Que legal! Então, vocês já conhecem bem todo o processo, como a maior parte conhece, como funciona o Django. Então, o Django está muito restrito ao ciclo request e response. Essa é a forma tradicional. Quando ele foi concebido, na época que ele foi concebido, não se visualizavam outras formas de fazer essa comunicação. Então, você sempre tinha a requisição partindo dos navegadores. A web server processava a view e fazia o retorno daquele conteúdo. Acho que também na época que o próprio Django foi criado, não se falava muito em API. Hoje, tudo é baseado em API. Então, por exemplo, os sistemas que a gente desenvolve, que eu vou tentar mostrar ali para vocês, ele renderiza pouquíssimas views. A gente acabou usando o Django para 400 mil outras coisas e usa muito pouco para renderizar view. Somente a view inicial. A partir daí, a gente usa a Angular. E é só a requisição de API para o Django. O Django resolve todas as nossas requisições de API. Então, esse era o ciclo tradicional. Então, você estava limitado a uma requisição e uma resposta. Era inviável você ter uma conexão permanente, porque se você tivesse essa conexão permanente de alguma maneira com o Django, você ia começar a travar todos os processos. Então, o Django foi feito para ser síncrono. E esse foi... Como é que a gente resolve essa parada aí? Já que o próprio Django, que era o nosso framework do coração, já não resolvia. Então, eu comecei a investigar, porque hoje é inconcebível. Você vai desenvolver uma web app, esse ciclo tradicional de você mandar a requisição, aguardar a resposta, ele já não atende às necessidades modernas das web apps que você desenvolve. Então, é necessário, para as apps mais modernas, que a comunicação seja two-way. Você precisa ter a comunicação que é iniciada no navegador, mas, ao mesmo tempo, você também precisa mandar dados para o navegador e atualizar dados do navegador em real time. Como é que você faz isso? Hoje, se você está desenvolvendo, como a maior parte já desenvolve, ou pensando em desenvolver, já desde o início, você tem que pensar, ok, se eu precisar mandar informações para o navegador, eu vou ter que esperar o cara fazer uma requisição? Não, né? Não, eu quero poder fazer esse envio de informações na hora que eu quiser, iniciando a partir do servidor. Então, quer seja para você informar que alguma tarefa foi concluída, ok, o seu upload foi concluído, o seu processamento de dados foi concluído, ou quer seja porque você está gerando gráficos em real time e você está mandando um stream de eventos ou de dados para o navegador e você quer renderizar aquele gráfico em real time para poder ver o resultado do seu trabalho. Então, essa é a nova forma. Você tem que, quando você vai pensar em desenvolver, já é interessante, desde o início, você pensar dessa maneira, não ficar restrito apenas à comunicação síncrona. Como é que você pode fazer com que isso se torne assíncrono, por assim dizer, onde você possa ter essa comunicação? Então, hoje, a gente vê ali a forma tradicional, onde você tem o ciclo de request-response tradicional do Django, e, ao mesmo tempo, você imagina que com a conexão WebSocket, diz, olha, eu vou implementar o WebSocket para que eu possa ter essa comunicação de um lado para o outro. Ou seja, eu quero ter controle do que está acontecendo no navegador e poder mandar informações para ele. Então, hoje, isso aqui já é uma visão mais moderna de como você vai desenvolver. Então, se você está desenvolvendo, você já começa a pensar, se você está pensando no aplicativo, como é que você vai fazer para poder mandar essas informações para o navegador também. Só que isso não é muito trivial. Como é que você faz isso? Não é tão trivial. Você tem alguns desafios a serem resolvidos nesse processo. Você vai ter que ter uma conexão permanente lá com o seu servidor, partindo do navegador. Django não foi feito para isso. Como é que você resolve essa... Como é que você vai fazer? E mais, se você tem hoje, você faz um aplicativo, dependendo da configuração do seu servidor, ele vai ter uma determinada capacidade de resposta. Então, você está lá com o seu aplicativo rodando, você pode ter lá 100 pessoas acessando, 200 mil, aí o seu aplicativo bombou, virou o próximo Twitter, tem um milhão de pessoas acessando. Então, a escalabilidade do seu produto também impõe um desafio. Se você já tem problemas quando você está no ciclo tradicional de request e response, você já tem problemas para escalar, se você tiver todo mundo conectado ao mesmo tempo, o seu problema se multiplica, porque você vai estar ocupando recursos do servidor naquela conexão. E você tem que fazer isso de uma forma eficiente para que você possa escalar. E aí a pergunta é, como é que você faz isso? Como é que você resolve esse problema? Primeiro, de fazer com que a conexão possa ser iniciada no servidor ou na hora que você quiser, ou na linha de comando. Não, eu quero ir na linha de comando, eu quero mandar uma mensagem lá a partir da linha de comando. E como é que eu faço isso de uma forma eficiente, sem ocupar meus recursos, sem que eu possa escalar? Então, assim, eu já vi há muito tempo atrás, a gente, quando quis implementar alguma coisa em real time, lá na época do PHP e tal, eu falei que a gente fazia long pooling, então ficava toda hora, você ficava lá consultando o servidor, toda hora você ia lá, opa, tem dado novo? Tem dado novo? Aí depois veio o commit lá, então era uma outra forma de resolver, então você sempre procurando alguma alternativa. E hoje como é que eu resolvo isso? Como é que você resolve esse problema? Bom, há pouco tempo, quando eu digo pouco tempo, falo de um ano, talvez dois, começou a se desenvolver o Django Channels. Todo mundo já ouviu falar do Channels? Então, alguém usa? Ninguém usa, não é? Cara, quando eu vi lá, a primeira vez que eu vi o Django Channels, eu disse, cara, bacana, eu já tinha uma solução, eu já tinha encontrado uma solução e já tinha resolvido o problema. Aí surgiu o Django Channels, eu disse, cara, bacana, agora tem uma solução oficial e eu vou analisar como é que isso funciona. Mas eu particularmente não gostei da solução. Essa solução do Django Channels, ela estava prevista para entrar no core do Django nessa última versão, a ponto 10, e em 9 de setembro foi decidido que ela não faria mais parte do core do Django. Eles devem ter tido alguma razão, faz parte do projeto, é um projeto oficial do Django, mas ele é separado. Então, a ideia inicial de incluir ele dentro do core do Django, ele não foi, por algum motivo, eles voltaram atrás. Então, ele não é mais, não vai ser incluído no core. E o grande problema que eu vi com o Django Channels, que inicialmente eu achei uma solução, cara, legal, tem uma solução oficial, não preciso achar uma solução alternativa, está lá no Django, não vou ter que fazer nada. Ela não se mostrou tão simples assim. O conceito por trás do Django Channels, ele implica em que você tem que instalar, tem que trabalhar com algumas coisas em paralelo. Ele cria um conceito de workers, então ele vai receber a informação, vai jogar no worker, que vai processar lá separadamente, depois vai retornar. E é um conceito muito parecido com filas do salary. Alguém usa salary aqui para processar? Então, bacana, já tem bastante gente usando salary. E eu falei, cara, me parece redundante, eu já estou usando salary para processar as minhas coisas de background. por que eu vou implementar? Eu vou ter que... Eles têm um novo servidor, o Daphne, tem o ASGI, que é o Synchronous Gateway Interface. Então, você tinha que mudar a sua tecnologia para você poder usar o Django Channels. O conceito é bacana. se você também já não trabalha com salary, por exemplo, você já não faz processamento de background, você quer começar a fazer algumas coisas, talvez valha a pena dar uma olhada no Django Channels para você fazer esse processamento de tarefas longas para não segurar o seu navegador. Mas eu, particularmente, não achei a solução, eu, no meu caso, isso não quer dizer que seja uma verdade que ele não possa ser bem utilizado por outras pessoas. Eu não achei a solução muito interessante. Esse conceito do work, ele é bacana, mas você tem que instalar coisas adicionais e eu acabei não achando muito eficiente. Então, eu decidi não ir para frente. E aí eu vou voltar um pouquinho agora para falar da forma que a solução que a gente encontrou. PubSub, usando Redis. Então, cara, Redis, todo mundo aqui deve conhecer o Redis. Então, o Redis, ele tem uma funcionalidade muito bacana que é o PubSub. Então, você pode subscrever em alguns canais, que não tem nada a ver com Django Channels, mas você se subscreve em certos canais e você pode mandar informações para esses canais e o próprio Redis, se encarrega de distribuir essas informações a todo mundo que assinou aqueles canais. Então, hoje, quando uma pessoa assina, por exemplo, ela entra na sua web app, eu faço com que ela se inscreva em alguns canais. E eu identifico esses canais de uma maneira única para cada usuário, para cada contato que entra, eu identifico ele de uma maneira única. então, você se fez o login, eu sei quem você é, eu sei qual é o teu ID, então, eu crio um canal específico para você, que é identificado pelo nome do cliente, mais a ID do contato, e, dessa maneira, eu consigo mandar informações para você. eu vou falar um pouco de conceitos para tentar mostrar na prática como é que isso funciona. Isso resolve uma parte do problema, que é a da comunicação, você usar o Redis, e, quando você vai, tem um outro desafio, que é a escalabilidade, porque você precisa ter essas pessoas, de qualquer maneira, você vai ter que ter um loop rodando, algo rodando com essas pessoas conectadas. Como é que você faz isso de uma forma eficiente? A gente está usando o Gevent, então, vocês também devem conhecer o Gevent, Gevent são algo como uma corrotina, são greenlets, é uma lightweight thread, que consome pouco recurso do teu servidor. Então, a gente combinou o Redis com o Gevent, e trouxe para a equação Engine X e o MicroWSGI e aí a gente teve uma solução completa, porque o MicroWSGI já roda com o Gevent, então, você não tem problema de escalabilidade, você pode ter muitas sessões conectadas simultaneamente, e o Engine X, como servidor de borda, recebendo as informações, ele também é muito eficiente, então, permite que você tenha uma escalabilidade. Para resolver toda essa equação, eu encontrei um cara que é muito bacana, chamado Jungle Web Socket Heads. O Jungle Web Socket Heads resolve a maior parte dos problemas. A diferença é que você vai ter que rodar, quando você vai trabalhar com Web Sockets, você tem que rodar uma instância do Jungle, normal, tradicional, com o ciclo de request e response, e, ao mesmo tempo, você vai rodar uma outra instância do Jungle, só que com o Jungle Web Socket Heads, usando o Gevent, traz o MicroWSGI, que vai te permitir fazer a escalabilidade. O problema é que esses dois caras não se comunicam. E aí o Heads serve justamente para isso, para você fazer com que esses dois loops que estão rodando simultaneamente, eu tenho um loop rodando para a interface do meu aplicativo, e eu tenho um loop rodando para o Web Socket. Quando o cara se conecta, ele se conecta no loop do Web Socket. E, ao mesmo tempo, ele também está conectado no Django tradicional. Quando a gente junta tudo isso, a gente encontra a solução. Então, voltando aqui um pouquinho, o Django, por si só, no ciclo de request e response, ele atende uma parte do meu aplicativo, que é a parte da Vio, de trazer o bootstrap do aplicativo. A parte que eu uso, o Django Web Socket Heads, é um outro loop que resolve a parte que ele cria o Web Socket. Ele resolve o problema do Web Socket. O Django Web Socket Heads, que é um pacotezinho que vocês instalam, ele resolve toda a questão do Web Socket. A parte da comunicação para você fazer um envio das informações para o navegador, ela é resolvida, como eu expliquei um pouco antes, para cada pessoa que se conecta, e eu vou tentar, o meu tempo aqui está correndo, vou tentar mostrar aqui para vocês. Deixa eu sair aqui. Então, aqui eu tenho um aplicativo que a gente está desenvolvendo, ele está rodando aqui. Eu tenho lá, nessa aba daqui, eu tenho uma conexão via Web Socket. Esse cara aqui, quando ele se conectou, deixa eu ver se eu consigo exibir aqui. É, aqui a gente já está com problema, a gente não tem Wi-Fi, então a gente perdeu algumas informações aqui de imagens. o meu aplicativo, que foi instanciado pelo Django, é aquele lá, que trouxe essa view ali para a gente. E aqui, quando eu olho, eu faço a inspeção da conexão, eu vejo que ele conectou no Web Socket. Eu tenho ali aquele heartbeat, é uma informação que eu estou mandando no meu loop do Web Socket. A partir do momento que eu tenho essa conexão feita, resolvida, como é que eu faço para mandar a informação para o navegador? Então, vou ampliar aqui. Então, aqui eu tenho o seguinte, na hora que o usuário se conecta no meu aplicativo, eu crio um canal no meu aplicativo, usando o database do cliente, porque é uma aplicação multi-tenas, mais o ID do usuário que está se conectando. Então, ele subscreve aquele canal, é um canal único para ele, que é identificado pelo database e pelo ID do usuário. Da mesma maneira, eu fiz ele assinar um canal de broadcast. Se eu mandar aquela informação para o canal de broadcast, todas as pessoas que estão assinando aquele canal vão receber aquela informação. Então, na hora que ele se conecta, eu faço o bootstrap do Django, jogo a interface do aplicativo, que é aquela lá, ele vai se conectar via Web Socket, através de um JavaScriptzinho, com a versão do Django que está rodando Web Socket e Reds, e aí eu tenho as duas instâncias rodando, a tradicional, no ciclo Request Response, e embaixo a versão com Web Socket. Então, se eu quero mandar uma informação para o navegador, eu também consigo fazer esse envio. Então, eu vou fazer aqui o envio server-side para esse cara. Então, aqui eu tenho um código. Como ele está inscrito num canal que é determinado pelo database e pelo ID dele, eu instanciei lá o database e disse, olha, eu vou mandar uma informação para o usuário número 1 e mandar aquela informação. Isso eu estou fazendo na linha de comando. Então, eu vou rodar esse cara na linha de comando. Então, eu vou rodar aqui na linha de comando para mostrar a prova de conceito daquele códigozinho que eu escrevi. Então, Então, eu fiz o envio aqui na linha de comando. Deixa eu ampliar um pouco. Vou fazer novamente. Então, você vê que, imediatamente após a execução, eu já consegui jogar uma mensagem no navegador a partir da linha de comando. Então, esse aqui é um conceito simples para mostrar o envio. Então, aqui eu consigo ver eu consigo ver a informação recebida pelo WebSocket e aí, como eu recebi isso no meu aplicativo, eu tenho um JavaScriptzinho que recebe aquela informação, que foi o cara que iniciou a conexão, processa e faz o que eu quiser. A gente usa esse cara para coisas mais sofisticadas, não só para fazer envio de mensagem. A gente manda informações personalizadas para o usuário, relatórios. Então, a gente criou uma camada de comunicação e comandos que eu posso enviar comandos. Se eu quiser fazer um reload do aplicativo, eu posso mandar um comando lá, reload. Então, quando esse comando chega lá, ele faz o reload de todo o aplicativo, caso você tenha feito alguma atualização e queira que todo o seu conteúdo, o seu HTML, CSS, seja recarregado. Então, dessa maneira, usando esses conceitos, e o que eu queria trazer para vocês aqui era mais o conceito, não tanto o detalhe técnico para que vocês entendessem, eu consigo resolver esse meu problema de comunicação bidirecional. e o RAR. Consegui fazer um envio, que era o grande desafio que a gente tinha era como é que eu faço o envio dessas informações para o navegador. E isso a gente conseguiu. Usando o HEDS, só para vocês entenderem, o HEDS funciona como uma camada intermediária, porque essas informações que estou jogando estão caindo no HEDS, que tem o PubSub. Então, aquelas pessoas que estão inscritas no HEDS, que se inscreveram na hora que fizeram a carga do aplicativo, todas aquelas pessoas que estiveram inscritas vão receber essa informação. A gente usa também ele para chat online. A gente tem um aplicativo também dentro do nosso sistema, que é um chat. É o mesmo conceito. Se você quer desenvolver um chat online de comunicação, você usa o mesmo conceito. Você vai abrir um WebSocket com o cara, o Django WebSocket e o HEDS resolve isso, toda a parte da implementação do WebSocket. Você coloca isso atrás de uma instância separada do Django, porque eles têm que ser separados. E, dessa maneira, a gente consegue criar, você consegue criar canais de chat, que é o que a gente faz para cada usuário ou cada pessoa que chega no nosso site e quer falar com a gente, a gente cria um canal específico para ele. Então, essa comunicação fica privada entre aquele cara e o nosso lado. Então, dessa maneira, foi assim que a gente resolveu o nosso problema de comunicação assíncrona usando o Django. Essa parte de mostrar ela funcionando foi o que eu acabei de fazer, de mostrar ele com o envio a partir da linha de comando. Só que é o mesmo conceito. Se você tem um aplicativo que está fazendo alguma coisa ou ele pegou, processou algum dado, ou você quer mandar informações de atualização de relatório, de dashboard, você usa o mesmo conceito. Meu tempo já está estourado, eu não posso explorar um pouco mais as questões. Eu queria agradecer a todos vocês. Se eu tenho cinco minutos para perguntas e respostas. Acho que dá para a gente abrir aí, se alguém tem duas perguntas. Cara, acho que a gente vai ter que deixar duas perguntas. Eu queria saber sobre o seu ambiente de desenvolvimento. A gente usa Django, Python. O nosso front-end é Angular. A gente usa as ferramentas tradicionais. Para subir as duas instâncias para o front-end trabalhar. Para subir as duas instâncias. O Engine X é o nosso cara de borda. Então, ele recebe todas as requisições tanto normais do aplicativo quanto a do WebSockets. No Engine X, a gente configura, a partir da rota dele, a gente bifurca e a gente tem duas instâncias do Django rodando usando o micro WSGI. A gente não usa o Unicorn, que muita gente usa. Eu acho o micro WSGI mais eficiente. Então, eu tenho duas instâncias rodando. Uma que é a normal e a outra que é que roda o WebSockets. Então, quando ele é inicializado, uma está pronta para o WebSockets e a outra está pronta para as requisições normais. Então, são duas instâncias do Django rodando. Todo mundo sobe na própria máquina? Não, para desenvolver, para desenvolver a gente faz como eu fiz ali. Isso que você acabou de ver aqui agora é o meio ambiente de desenvolvimento. Então, quando a gente desenvolve lá, a gente tem um servidor... Só um parêntese aí. Galera, vai rolar foto depois, mas como é o horário de almoço, quem tiver pergunta, pode perguntar. Vai todo mundo perguntar aí agora. Eu te explico depois. Eu te mostro ali. Foto vai ser no hall de entrada. Aí, depois daqui, todo mundo desce. Beleza? Tá. Aí, tem umas perguntas aí. Vou levantar a mão que eu vou levando o microfone. O Django, normalmente, com o Manage Run Server, entendeu? Mas sobe duas instâncias? Não, aí vocês trabalham só. Aí, no WSGI, que sobe ele, você bifurca ele ali. Eu mostro aí para você. Oi. Gente, muito obrigado. O pessoal tem mais perguntas aí, cara. Tem? Então, vamos lá. Muito legal a palestra. Parabéns. Aqui, olha. Obrigado. Você falou que o Django Channels não serviu. Você achou que não tinha uma abordagem ilegal e vocês chegaram a testar e perceberam que era lento ou que não tinha o desempenho desejado, alguma coisa assim? Não, não era porque ele era lento ou tinha o desempenho. Porque, assim, a primeira vez que eu olhei, eu achei mais complexo. Eu revisitei ele, agora que ele estava mais desenvolvido e estava para entrar no Django, e achei que a complexidade de ter que rodar o Daphne e ter, em vez de usar o WSGI tradicional, que a gente está acostumado, ter que começar a fazer as conexões via ASGI. E tem um processo, porque ele abre um processo nas requisições do WebSocket, então ele tem mais um processo rodando para cada conexão, como se fosse um processo do Celery. Então, essa arquitetura que não me agradou muito, entendeu? De eu ter essa complexidade adicional. Entendi, obrigado. Foi isso que não me agradou. Bom dia, meu nome é Pedro. Legal a palestra, parabéns. Eu queria saber quais os problemas que vocês tiveram com escalabilidade, conexões simultâneas. Eu queria também saber qual banco de dados que vocês usam e como é que você lidou com essa questão de múltiplas conexões, muita gente acessando ao mesmo tempo. A gente ainda não chegou a ter problemas, a gente ainda está em uma fase de beta, então o máximo que a gente teve até hoje foi 200, 300 conexões simultâneas. E a gente tem um cluster de servidores, então a gente não sentiu o problema ainda. Mas, pela própria característica do Python, você tocou em um assunto delicado. O MySQL, toda vez que você for fazer a consulta ao banco, ele vai blocar. A gente tem realizado esse problema. Ele vai blocar. Então, tem muitas coisas que a gente resolveu, a gente começou a resolver agora, não tivemos o problema ainda. Mas, já prevendo a possibilidade de ter, a gente criou um socket server. Então, foi criado um socket server. E esse cara que está no loop do WebSocket, ele manda requisições para o socket server. Essa requisição, que é uma requisição de network, não é blocante. Entendeu? Então, lá o meu socket server, ele pode até blocar. Eu vou ter vários processos rodando. E, obviamente, quando eu acessar lá o MySQL, pode ser que ele bloque. Mas ele não vai blocar todo o resto da aplicação que está rodando lá de cá. Então, foi uma forma que a gente encontrou de resolver. Porque o grande problema que a gente tem é justamente esse. A única parte que não é assíncrona é o acesso ao banco de dados. O Postgres, ele resolve isso. Ele tem uma biblioteca, mas o MySQL não tem. Então, você tem que tomar muito cuidado. Evitar fazer com que seja tudo muito eficiente nas suas conexões para evitar blocar o seu aplicativo. Por que o MySQL não é possível? Você tem um argumento para falar para ele? O nosso background, a gente trabalha com o MySQL há muito tempo. Então, a gente consegue ter um resultado muito bom. A gente chegou a ter... A gente fazia envio de e-mail, como eu falei. Então, a gente chegou a enviar um bilhão, um bilhão de e-mails por mês. E o banco de dados nunca nos deu problema. A gente usou a versão do MySQL, que não é a normal. A gente usa a Percona. A versão Percona do MySQL é muito eficiente, é melhor. E a gente nunca teve problema. Então, nunca houve uma motivação para trocar. A gente nunca teve problema com o MySQL. E, cara, recebendo um bilhão... A gente salvava por dia dezenas de milhões de requisições do MySQL. E nunca tivemos problema. Então, não houve uma motivação. Mais alguma? Oi. Você tem duas instâncias do Django, uma para lidar com os requestos do WebSockets e outra para os requestos normais. Exatamente. São duas instâncias rodando simultaneamente. E é o MicroWSGI que recebe uma requisição e decide se vai mandar para... Não. Não é. Quem decide... Poderia ser, mas não é. Como a gente tem duas instâncias rodando, a gente conecta com o NGINX via socket. Então, quando a requisição chega no NGINX, pela URL que ele está conectando, eu direciono para um socket do WSGI ou outro. É o NGINX que faz isso. É o NGINX que faz isso. Obrigado. Aqui? Está quase. Parabéns pela palestra. Obrigado. Gostei do seu jeito de explicar. Muito tranquilo. Foi fantástico. Valeu. Obrigado. Uma dúvida é o seguinte. Ainda dentro desse assunto, você tem duas instâncias do Django. A instância A, que faz o HTTP normal, request reply. A instância B, que o browser fica conectado nele via WebSocket. Eu não entendi direito como... assim, você vai ter uma situação em que o Django da instância A vai precisar falar com o Django da instância B. Exatamente. O cara está conectado lá no B e aí um outro usuário, ele fez um request lá na instância A que, sei lá, vai ter que gerar uma notificação para o usuário, um outro usuário que está conectado na B. Então, a instância A tem que mandar uma mensagem para ativar o cara que está pendurado naquele canal. Como que essa comunicação acontece? Então, essa comunicação não é direta. Você não tem como falar um e falar com o outro. Essas duas instâncias rodam separadas. É nesse ponto que entra o Redis. Entendeu? Porque quando você se conecta na instância do Django, que tem o ciclo request response, ele cria um canal e ele faz um subscribe a esse canal, que é um canal único para cada usuário. Então, esse cara que está rodando no loop do WebSocket, o cara se cadastrou num canal. E, se eu preciso mandar desse cara para lá, eu faço um publish naquele canal que eu já sei de antemão qual é. Como eu mostrei ali, foi o que eu fiz ali. Como eu crio, no meu caso, eu crio um canal que é o ID do database do usuário, mais o ID do usuário. Então, nesse ciclo do Django tradicional, se eu enviar via server-side para aquele canal do Redis, ele vai automaticamente, como ele está subscrito do lado de cá, receber essa informação que o Redis vai mandar para ele. Então, o Redis faz a ponte entre um e o outro. Posso fazer outra pergunta? Achei que não conseguiu perguntar agora. Pode ir para falar com você depois? Opa! Só uma informação. Quando você falou que o MySQL pode ser bloqueante, acho que, na verdade, quando você usa a biblioteca padrão, que é a MySQL DB, a implementação dela é em C. E aí, como você está juntando isso num ambiente com o G-Event, provavelmente você não consegue tornar aquela biblioteca assíncrona, porque as funções realmente estão implementadas em C. Mas existe uma forma de você usar o acesso à MySQL assíncrono com PyMySQL, que é uma implementação pura em Python. E aí, se você estiver usando o G-Event, você consegue esverdear ela. Por que a gente não usou ela? Porque, se você for olhar lá a atualização dela, ela não atualizada já tem uns 3, 4 anos. Entendeu? Então, como ela está abandonada, ela foi abandonada. Essa era uma solução. Mas ela foi abandonada com um monte de issues e pull requests. Então, eu resolvi não arriscar por causa disso. Eu sabia da existência dela, é bacana. Quem quiser olhar, vale a pena dar uma olhada. No meu caso, eu achei arriscado usar essa biblioteca que não tem mais manutenção. Ninguém está cuidando dela. Por isso que a gente não usou ela. Bom dia. Bom, eu nunca mexi com WebSockets. Então, uma pergunta rápida, mas sobre o Redis. Me parece que a função do Redis é guardar quem está em cada canal. Ou seja, você tem lá, sei lá, 100 canais e cada um está com tantas pessoas inscritas que vão receber as mensagens quando você publica. Então, essa é a função do Redis, guardar esse tipo de coisa? Ou o Redis também entra fazendo um cast de informação do que vai ser enviado? Não. Na realidade, ele faz a distribuição. Ele faz, ele armazena. É ele quem tem a lista de todas as pessoas que estão conectadas em que canais. É ele quem faz isso. Quando você joga no canal, é ele também que se responsabiliza para mandar aquela informação para todas as pessoas que estão subscritas naquele canal. Então, a função dele é essa. É manter a relação de quem está inscrito e fazer a distribuição das informações para essas pessoas. Última pergunta, gente. Eu senti falta... Você falou da parte da publicação no canal e da despublicação. Como é essa gerência? É automático, porque é o seguinte, quando ele se conecta, a gente faz aquele subscribe e ele está inscrito no canal. Quando a conexão do WebSocket cai, dentro do próprio ciclo do Django WebSocket Redis, existe uma desconexão. Quando essa desconexão acontece, automaticamente esse canal deixa de existir. Ele perde essa conexão. Beleza, obrigado. Obrigado, Júnior. Gente, obrigado a todos. Bem-vindo à Floripa. Divirta o sênior no final de semana. Valeu. Obrigado.